Olá, o nosso CP online de hoje está com o professor Ricardo Patuleia, professor do Centro de Ciências da Saúde. Olá, professor, obrigada pela sua participação. Olá, Kátia, obrigado pela participação de todos. Professor, diante desse momento que nós estamos vivendo, é muito aprendizado, transformações de hábitos de consumo e também hábitos de saúde. Acho que a população começou a ficar atenta e não seremos mais os mesmos. Na perspectiva da saúde, você que atua na linha de frente, é docente, o que você pode nos trazer de transformações que nós, como sociedade, absorvemos? Bom, Kátia, primeiramente, essa pandemia, por mais desastrosa que ela tenha sido do ponto de vista sanitário, será do ponto de vista econômico para todo mundo, exigiu da sociedade um momento duro de sacrifícios, mas as crises são sinônimos de oportunidades também e nos deixam lições. E essa, com essa, não será diferente. Uma das lições que ficará, certamente, é um entendimento melhor da população e um estímulo para que ela volte, enfim, a adotar medidas sanitárias e de higiene que, porventura, tinha abandonado. Dentre essas medidas, a universal lavagem das mãos, higienização das mãos, sempre e de forma contínua, a fricção com álcool gel quando estivermos em locais públicos em que não tivermos acesso a lavatórios, a fricção com álcool gel é 70%, poderá substituir essa higienização simples das mãos quando estivermos em ambientes externos. São condutas que a população deverá aderir de uma forma mais contínua e sistemática depois disso. Desde o início dessa pandemia, os meios de comunicação, os Ministérios da Saúde dos países, a Organização Mundial de Saúde, os próprios profissionais, as instituições de ensino, têm aderido a uma sistemática de levar a população ao entendimento das medidas de prevenção da doença da Covid-19. Eu tenho até dito que são medidas exaustivas. A própria mídia, que é uma maneira de alterar as representações sociais, tem adotado medidas extremamente propícoles, no sentido de levar a população a aderir a medidas de higiene e ao isolamento social, que é a principal medida para conter a aceleração da infecção recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, todas essas recomendações, orientações, elas devem ficar de uma maneira mais contínua na vida da população e sistemática. É preciso que nós entendamos que, por mais que nós não tenhamos uma infecção ativa na sociedade, como nós temos agora, a medida é preventiva. Então, nós devemos levar a sério essas medidas de forma contínua. Claro, sem radicalidades, mas são medidas básicas que nós abandonamos, porque muitas vezes não acreditamos. como é que isso vá acontecer conosco, que nós vamos nos contaminar, que o Brasil é um país que não tem históricos de pandemias, epidemias, surtos dessa natureza. A gente acredita muito nisso. Há países asiáticos, aos Estados Unidos, à Arábia Saudita, mas não acreditamos que essas doenças infecciosas possam chegar ao país. E chegou. Então, essa pandemia leva a algumas reflexões na área da saúde, importante, não deixar de faltar profissionais de saúde nas unidades já existentes. Está aí a prova, a correria que é montar um hospital de campanha numa iminência de saúde pública. Os equipamentos de proteção individual precisam estar disponíveis sempre aos profissionais, porque tem que esse vírus ainda circulará por alguns meses aí no Brasil, até que nós tenhamos algumas medidas mais enérgicas, como a função, por exemplo, tem uma previsão aí de 12 a 18 meses para que as pesquisas possam ser construídas. Então, algumas questões não são razoáveis, que permaneçam do jeito como estavam. Então, essa pandemia veio para gerar oportunidades também de reflexão e de adequações. Falando dessa questão das mudanças, nós identificamos, por exemplo, nos países asiáticos, o hábito do uso da máscara, que foi uma coisa incorporada já de outras experiências. Você acha que nós, brasileiros, vamos absorver isso e isso é algo passageiro ou vai ser introjetado em nós, como sociedade, a importância do pensar em nós e pensarmos no outro? E aí, esse cumprimento de procedimentos mínimos. Por exemplo, eu estou gripada, ninguém está correndo risco de vida, de morte, desculpa, mas eu, por eu estar gripada, eu até vou trabalhar, mas eu vou usar a máscara. Você acha que a gente vai conseguir absorver esse tipo de postura de mudança? Bom, primeiro a gente precisa pensar que essas doenças infecciosas, como o coronavírus, não entraram no Brasil, pelo menos nas epidemias e pandemias que já tivemos. Nós tivemos, por exemplo, em 2002, a pandemia declarada de SARS, que foi causada por uma família de coronavírus. Tivemos, em 2012, a síndrome de angústia respiratória do Oriente, que também foi causada pelo COVID-1, pelo coronavírus. E tivemos aí uma nova doença infecciosa causada pelo N-COV, que é o coronavírus 2. Ele foi mutado, é um novo coronavírus, como estão se referindo. Então, esses países, como China, Coreia, Arábia, o próprio Japão, os Estados Unidos também tiveram experiências. Esses países já lidam, principalmente a China, com essas doenças. Então, é cultural, conforme você já disse, daquele povo pegar um adenovírus, por exemplo, que é um vírus que pode causar gripe, pegar um vírus influenza, ter uma gripe e colocar máscara. Porque, como você muito bem disse, quando nós temos as medidas protetivas, nós não estamos pensando somente em nós. Nós precisamos entender que a saúde é uma questão coletiva. Por isso que existe uma área das ciências da saúde denominada saúde coletiva. Porque todos os nossos hábitos, por exemplo, jogar um lixo fora da lixeira, por mais que seja um hábito contínuo de muitas pessoas, é um hábito não recomendável, mas é um hábito que pode influenciar a saúde do vizinho. A questão da dengue, que nós temos muito intrínseca no Brasil, é uma questão de saúde coletiva. Porque, à medida que eu deixo o meu terreno com água parada, lá naqueles recipientes, eu coloco toda a sociedade ao meu redor em risco. Então, é preciso, como você muito bem disse, que o Brasil, o povo brasileiro, a nossa sociedade, tome alguns hábitos para si, no dia a dia, pensando muito na prevenção, na saúde coletiva. É um hábito que, infelizmente, a gente não tem. No Brasil, até pelo histórico da saúde pública, nós lidamos muito com a medicina curativa. Nós focamos ainda muito em curar a doença, não prevenir a doença, não saber se cuidar, se autocuidar. Tanto que é fácil a gente encontrar no linguajar das pessoas a seguinte representação. Poxa, precisa fazer mais hospitais. Por quê? Porque os hospitais são locais onde tratam-se as doenças. Na verdade, nós precisamos de locais que ajudem a prevenir as doenças, a promover saúde. Nós precisamos de um aumento também dessa cobertura. Então, por esse fato que eu coloco a você, é possível que ainda nós não tenhamos uma adesão a essa questão do uso de máscaras, embora seja preciso que, se eu estou gripado, que eu tome esse hábito de, de repente, colocar uma máscara, nem que seja aquela que eu comprei, que é de pano, que já diminui muito o risco de transmissão. Então, esse hábito era um hábito que deveria ser imputido na nossa sociedade, embora a cultura do povo brasileiro, pelo fato de não lidar muito com essas doenças infecciosas, como a Ásia, a China, enfim, aqueles países ali ao redor lidam. Mas é preciso que essa pandemia ensine a gente também a ter esses hábitos. E aí, para finalizar, professor, o que o senhor sugere ou recomenda, as pessoas que estão nos assistindo agora, você que está direto aí na linha de frente, o que o senhor pode nos passar aí como uma mensagem, como uma recomendação, nesse momento que nós estamos vivendo agora? Bom, primeiro dizer para as pessoas que não é um caso de números totais. Realmente, as pesquisas epidemiológicas estimam que, pelo fato de ter um vírus novo, ele saiu lá daquela cidadezinha, cidadezinha não, né? Aquela cidade da China, lá longe, é isso que eu quis dizer, e está chegando, chegou ao mundo em dois, três meses, para você ver como que é a transmissão de um vírus novo. Então, ele tem uma alta transmissibilidade, como as pesquisas e a Organização Mundial da Saúde já colocou, e pelo fato de ter essa alta transmissibilidade, não é uma questão número total de casos. É uma questão de velocidade de transmissão para que as pessoas sejam bem assistidas, de forma qualitativa, tanto nos serviços de saúde públicos e privados. Que tenha respirador para todo mundo, caso haja indicação, profissionais para examinarem com calma, atender com calma. Então, é uma questão de velocidade de transmissão. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que nós tenhamos adesão de forma eficaz ao isolamento social, às medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias. É duro? Sem sombra de dúvidas. O comércio vai ter prejuízo? Sem sombra de dúvidas. Mas é preciso que haja sacrifício de todos nesse momento para que nós colhamos frutos melhores futuramente. Então, o isolamento social, respeitar as regras das autoridades sanitárias, sair somente se for profissional indispensável para ir trabalhar fisicamente nos locais. Se for ao mercado, evitar sair em aglomeração, sair uma pessoa da família, tomar as medidas de higiene. É importante, quando chegar em casa, retire a roupa, retire os sapatos do lado de fora, para que o piso não seja um local de veiculação também, de contaminação. É importante também retirar os alimentos das embalagens que estavam no mercado e acondicioná-los, por exemplo, em potes próprios, que são potes que estavam dentro da sua casa. Então, muita gente está pegando o pão de forma que comprou no mercado e colocando dentro do armário com aquela embalagem. Na verdade, alguém pode ter socado aquela embalagem lá no mercado e o vírus estar ali ainda. Então, são essas medidas básicas que a gente tem que tomar. Higienizar as mãos sempre. Não é fricção com álcool gel na rua quando não tiver lavatório com sabão. Então, são essas as medidas básicas que a gente tem que estar tomando neste momento para colaborar, você viu que me colocou, com a saúde coletiva. Minha, dos meus filhos, da minha mãe, da minha esposa, também de toda a sociedade. É preciso que a gente tenha esse olhar. Você que está na linha de frente, como é que tem sido essa experiência sua? Esse sair para atuar, porque você é profissional de saúde, você está na linha de frente, como é que tem sido essa experiência para você, como pessoa? Bom, primeiro, agora estamos se falando um apoio psicológico aos profissionais. Os profissionais estão extremamente desgastados e, de repente, isso não seja nem fisicamente, seja mentalmente. Porque a gente sai não apenas com o vírus de se contaminar, mas de trazer a contaminação para dentro de casa também. Então, essa é uma questão que está rondando o profissional de saúde. Uma outra questão psicológica também é que o profissional sai de casa para cumprir o seu papel de atender e salvar vidas. É para isso que ele acorda de madrugada, pega trem lotado, pega um ônibus, viaja às duas horas, se cansa, faz plantão, perde sono, ele vai para salvar vidas. E quando ele chega no hospital e se depara com aquela emergência lotada, que não tem respirador para todo mundo, é uma fraqueza que vem nele, uma impotência, digamos assim, de não ter conseguido resolver o problema daquele paciente que, de repente, seja um paciente novo, que tiver todo um bom prognóstico. Então, isso mexe muito com o emocional do profissional, essa questão de dar o suporte, de salvar vidas. Portanto, esse é um pedido geral, um apelo que os técnicos da saúde e as autoridades fazem para que as pessoas realmente tenham adesão séria e responsável dessas medidas restritivas. E, claro, o profissional tem esse temor de contaminar a si e aos seus familiares. Afinal, nós somos vetores, nós podemos carregar o vírus dentro da nossa árvore respiratória e fazer, ainda mais se nós não observarmos aí os devidos cuidados. Professor, obrigada. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E, assim, que Deus o proteja e o abençoe na linha de frente. E quem está em casa, ficar em casa para aliviar um pouco o trabalho de vocês que estão aí na linha de frente, como a luta, às vezes, em glória. É verdade. E eu queria te parabenizar, parabenizar o CP, Universidade Católica de Petrópolis, por esse projeto de estar publicizando todas essas informações através de seus técnicos, de seus professores, porque a gente sabe que uma transmissão dessa é midiática, mas ela mexe com a sensibilidade, ela mexe com as representações sociais. Então, é um papel das universidades fazer isso, esclarecer de forma científica as pessoas. Eu queria parabenizar por esse projeto e dizer que estou à disposição. Muito obrigada. E nosso CP Online fica por hoje por aqui e nós retornaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Fique em casa, fique em paz, fique bem. e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto